Boa Pedro, diga lá JB! Ha, Merenguete, eu adoro esse recado, sabe por quê? Esse recado é pra você que tá em casa nos assistindo, pra você que tá sempre em movimento e não abre mão de ter muito estilo e conforto. Nós apresentamos a marca Activita. Os produtos da Activita são os companheiros ideais pra homens e mulheres que estão no treino, no passeio, no trabalho. Cada tênis vai ter o seu diferencial. Ele pode ser voltado para o mundo fitness ou para o universo casual. Entre os principais diferenciais tem os solados leves, flexíveis, tecnologia de absorvição de impacto. Os forros, eles têm tecido macio, são resistentes. Produtos, esse é meu favorito, eu só uso esse. Produto de calce fácil. Tudo isso com muito estilo e conforto. A marca Activita é uma marca do grupo Beira Rio, a maior. Eu disse isso, a maior e melhor também. Fábrica de calçados do Brasil. E você encontra nas melhores lojas de calçados, nos melhores sites de e-commerce do Brasil. Activita, vida em movimento. Benegas! Boa, boa. Posso levar mais algum lá pra você aí? Não, 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 não. Hoje não é tu. Hoje não é tu. Pra você que está sempre conosco aqui ligado, sabe que um dos integrantes hoje vai ganhar um presente. Eu tenho um presente pra ti, senhor Fabiano Benedetto Baldasso. Chegou minha vez. É, senhor Fabiano Benedetto Baldasso. Rolou no Instagram do programa, arroba Donos da Bola RS. Todo mundo inscrito lá no nosso ISSA, né? Arroba Donos da Bola RS. Uma votação com estes dois modelos, o branco e o preto. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha a maciez isso aqui, tia. E legal que o número do Baldasso é o mesmo, do Meneghete. Então eu acho que o Meneghete vai pegar aquele que não foi votado e vai levar pra casa hoje. Que coisa boa. 44. Olha que coisa linda. Olha aí, eu e o Baldacinho. A galera escolheu com 50... Olha, deu empate técnico ali. Com 52% dos votos. Este tênis aqui, o branco para o senhor Fabiano Baldasso. Tênis com material de malha transparente, solado ultramacio, de leve e também com EVA. Ali é performance e conforto para o seu exercício físico. Baldasso, Baldacinho, tá aqui, presente da Activita pra ti. Eu sou apenas o emissário. Lindo, 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 demais, demais. Muito obrigado, Gil Baldasso, e aos 48% que votaram no preto. Achei bonito o preto. Achei jovem braçinho. Não é o teu número, Meneghete. Eu vou pegar esse número. É o meu númerozinho. Eu vou pegar esse número também. Não, é assim, ó. É uma luva. Isso aqui é uma luva. Isso aqui é... Em Nova Petrópolis, sexta-feira, vai fazer um sucesso. Não, 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 não. Ó, aqui, ó. Esse e aquele ali, vem pro pai também. Um abraço a toda a turma da Activita, parceira deste programa, do Donos da Bola, versão rádio. Foi lá no nosso Insta que a gente fez a votação. E muito obrigado a vocês que participaram, premiando o Baldasso com esse lindo Activita branco. O que que é? Quero lembrar a galera que tem as versões femininas também, que são muito bonitas. Bonito esse aí, hein? Esse aqui é lindo. E é 35, é o número da Marcia. Então o Filipão já vai ficar por aqui. Marcia ganha-se um presente. É porque a galera vê, é só a gente, né? Tem o feminino também, isso aqui é esse aqui da Marcia. O presente de Dia das Mães, Natal, Ano Novo da Marcia, tá garantido. Tá garantido. Pra quem é que tá com a Activita nos seus pés, lá em Nova Petrópolis,